Vem pagar um boquete, mano. Vai, vem cá. Vem cá, mama aqui, mama aqui, vem cá, mama aqui. Alô? Alô? Ih, mano, se eu falar pra vocês que minha voz não tá saindo no óculos, velho. Ah, puta que pariu. Pera aí. Eu dou o headset mesmo, ou será que você tem que mudar de lugar? Não, dou o headset mesmo, pera aí. Ai, que porra é essa, velho? Eu vou buscar uma pi...